Pacato Cidadão Saiu pelo Brasil Foi para São Paulo Levou quase nada O que mais pesava era um montão de calos Pau pra toda obra Vontade de sobra Em busca de trabalho Ai, minha mãe É mais bonito do que você pensa Ai, meu pai Arranjei serviço aqui no edifício Abraço, tchau e benção Primeiro salário Metade pra família Aí comprou raibã Calça de brudins Rádio de pilha Ainda sobram os trocos de muita hora extra Ai, que maravilha Conheceu uma moça No Ibirapuera Morena bonita Jeito de artista Flor de primavera Ai, então danou-se Ele apaixonou-se Namorou com ela Ai, minha mãe É mais bonito do que você pensa Ai, meu pai Tô apaixonado Tô quase casado Abraço, tchau e benção Largou do edifício Foi cavar metrô Tentou outras coisas Fez de tudo pouco Só não assaltou Quis que aquela moça Casasse com o moço Trabalhador Tiveram dois meninos Jefferson e Clayton Gêmeos berram juntos Gêmeos mamam juntos Um em cada peito Tudo engano dela Erro de tabela Agora não tem jeito Ai, minha mãe É mais bonito do que você pensa Ai, meu pai Agora eu sou pai Que nem cê é meu pai Abraço, tchau e benção Mas veio o desemprego E com o passar do tempo O sonho que era doce Acabou-se a coisa Foi ficando séria Ela então danou-se Desapaixonou-se Fugiu da miséria A alma dele então Virou uma só ferida Pacato cidadão Mais uma multidão Perdido e sem saída Vinte e sete anos Dez de desenganos Nos becos Da vida Vinte e sete anos Vinte e sete anos